Muito bem, e aí galera, tudo certinho com vocês? Eu vou jogar agora American Truck Simulator com esse mod muito bacana É o Kenworth W900L Eu baixei no site aí dos gringos Cara, esse mod é muito legal, esse caminhão é grande pra caraca, mano Olha aí esse painel como é que é Olha o detalhe em azul, mano, do painel As luzes, cara, muito bonito E atrás então? Parece uma casa, ó Olha o sofá Tem uma mesinha também, geladeira, pia Televisão, tem tudo, cara Dá pra morar dentro desse caminhão É muito irado, cara E vamos lá então Eu estou levando o Cascalho pra Bunker Jack Sei lá, não sei como é que fala Essa carga, ela pesa 17 toneladas É bem pesado, hein É bem pesado Tá chegando agora Se inscreva no meu canal Deixa aquele like bacana Compartilha aí com seus amigos Quem quiser me seguir aí, ó Aí na descrição tem o Facebook Tem também o Instagram, Twitter Tá tudo aí na descrição E vamos lá então Vamos lá Essa viagem bacana Com esse mod maravilhoso Olha só, cara O painel, cara Desse O painel desse caminhão, cara É muito irado, cara Muito irado Bora virar aqui Tranquilão Cara Eu tô pesquisando Muito Muito mesmo Cada mod De caminhão É claro que eu não saio Colocando todos, né Eu vejo um mod bonito Um mod mais bacana Pra trazer pro canal E tá muito bacana, cara O site dos gringos É o melhor, cara É muito bom Não sei porquê Os detalhes do caminhão É mais bonito, né Vocês viram lá Nova Scania Que eu fiz na quarta-feira Vocês viram, né O painel Bonitão E, cara Muito show, cara Muito irado Esse painel Tá muito legal E lembrando que o jogo Atualizou, né Ontem atualizou Para 1.28 Agora É oficial É Agora é oficial Não tá mais no beta 1.28 Agora tá mais tranquilo O Euro Truck Também O Euro Truck Atualizou Finalmente Então O American Truck E o Euro Truck É a versão 1.28 Teve várias Melhorias, pessoal Várias melhorias Agora Eu preciso Ver aqui Quais são As Melhorias Do American Truck Né American Truck Teve, ó Vou falar Uma das melhorias Para vocês Agora Toda a Escandinávia Quer dizer Somente na Escandinávia Que é permitido Bitrem É por isso Que lá É por isso Que os bitrems Só dá para pegar lá, né Tem jeito E tem também Dá para você colocar Três Três cargas De uma vez É Agora Eu que ainda Não sei como Fazer isso Eu preciso Olhar aí Os canais Da galera Que está colocando Três cargas Tem agora Opções De tela de fundo Né Agora você pode Também mudar Assim como No Euro Truck A tela de fundo Lá no início Dá para você mudar Mudou a aparência Leve No jogador E nos veículos Também É As luzes Foi aí Uma grande Mudança Né Que Afiou Afiou Bastante o jogo Melhorou Bastante o jogo É Eu estou vendo Aqui galera Que teve Também Uma Eles adicionaram Aí O DAF XF 2017 Mas eu Procurei E não achei De repente Eu preciso Ainda Tipo Procurar A concessionária Mas está dizendo Que colocaram O caminhão DAF Né XF 2017 E teve Várias Melhorias Também Muitas Mudanças Muita Coisa Bacana Adicionaram Também Três modelos De volante DLC De criações De direção Três modelos Depois Eu vou Tem que estar Dando Uma olhada Nisso Mas O que Vamos ver Acho que é isso Tem mais Tem mais Então galera Isso que é Importante De você Ter o jogo Original Porque aí Você fica Por dentro Né Das Melhorias Você fica Por dentro Das Atualizações E é É bom Demais É muito Bom E é isso Aí galera É isso Aí Então é bom Demais Ter o jogo Original É muito Bom É muito Bom Participar De todas As atualizações Vai vir Aí A cidade Novo México American Truck E vai sair Também A nova DLC Da Itália Do Euro Truck O Euro Truck Ele é Completo Né Mas Eu creio Que Tem muita Cidade Ainda Para eles Colocar Né Tem muita Cidade Então Vamos Esperar Né Ansiosamente Tranquilamente As atualizações Pra gente Ficar De boa Lembrando A galera Para deixar O like Lembrando A galera Para deixar O comentário Se gostou Desse caminhão Deixa aí Os comentários Compartilha Com seus amigos Você que tem Aquele amigo Que gosta De American Truck Aquele amigo Que é fanático Então Indica aí O canal Pra ele Tá Indica E foi muito Bom Cara Começar Essa viagem A noite Porque A gente Vai ficar Olhando Esse painel Bonito Esse painel Maravilhoso Olha Olha Gravar Esse jogo É complicado Porque Ele é pesado Aí Eu tive que Baixar um pouco Os gráficos Pra ver se Os frames Olha Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha o trem Para os frames Ficaram pelo menos Em 60 Mas até que ficou Tá bacana Tá fluindo legal Cara Eu tô admirado Por esse painel Esse painel Muito bonito Muito lindo Poxa Muito bacana E tá rodando Liso Tá Esse caminhão Não tem bug Nenhum Não tem Nada Tá 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 bacana Vamos lá Bora virar Aqui Vamos prestar Atenção Vamos virar Velo Aqui Legal Tô quase Chegando Já Bandeirinha Já tá Aparecendo No No GPS Cidade Zinho Lembrando A galera Que eu tô Levando Cascalho Cascalho 17 Toneladas E aí Vocês baixaram Lá A nova Scania Todo mundo Baixou O link Tá lá Ainda lá O link Tá lá Aquele Aquela Scania Ela é um Mod Que Era pago Então Alguém Comprou E Colocou Pra download De graça Muito obrigado Só tem Que agradecer Fazendo Aqui Só Tenho Que Agradecer Viagem Tranquila Tranquila Viagem Boa De boa Tranquila 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 Igual Grilo Tranquila Igual Grilo Bora Curtir O som Bora Curtir O som Dessa Desse Caminhão Que é O World Apreciada Apreciada Eu quero Comprar Um jogo É um jogo De De um Ônibus É um jogo Muito legal Fernbus 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 Aquele jogo Ele é muito Realista Um jogo Muito legal Agora Eu tentei Jogar Aquele Bus É Como é que fala Rev Bus Não deu certo Cara No meu celular Meu celular Ficou Ele esquentou Demais A memória Não deu E a viagem Que eu tinha Que ir pra levar Lá Os passageiros Era muito Longe Então No meu celular Não dá pra jogar Mais de 10 minutos Jogar Mais de 10 minutos Não dá Não dá É o celular Da Sony Sony Xperia Z2 Ele é Vidro Atrás Vidro Na frente E esquenta Muito Muito bem Galera Agora a gente vai A gente vai curtir um pouco Essa viagem Não vou falar mais nada Bora só curtir o som Ficar de boa Vamos lá Então Porque eu sei que tem alguma galera Que gosta de De ouvir o som do caminhão Gosta de curtir a viagem Então Vambora viajar Então só de boa Vambora 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.